O que eu ia colocar dentro desse contexto, dentro do nosso negócio, dessa questão do desenvolvimento de competências, dentro de um modelo estratégico da empresa, então, nós entramos aqui numa situação de um comportamento indesejado para situações que acontecem no dia a dia, que impede essa pessoa de ir para o próximo nível e dela gerar esse engajamento, etc. Agora, dentro do nosso modelo de competências que nós vimos, você poderia trazer para nós um aspecto comportamental desse, indesejado, aonde que ele pode entrar mais claramente falando? Porque nós vimos a questão de multitarefa aqui, de assertividade, etc. São coisas mais específicas, mais técnicas, mais direcionadas. Agora, me coloca aonde que, por exemplo, a gente entra dentro de uma demanda da empresa esse modelo de competências dela. Sim. O que você está fazendo, a analogia que você está fazendo é como eu trabalho isso para o sujeito alcançar o estado desejado. Por que você está fazendo isso? Porque você está atrelando o estado desejado às características específicas. Só que não é só isso. Isso que nós estamos trabalhando aqui é para facilitar o caminho do estado atual ao estado desejado. Por exemplo, eu vim aqui para trabalhar assertividade. Quando eu tenho alguém que eleva o tom de voz comigo, eu não sei se é assertivo. Então, olha, no meio do caminho, um tom de voz pode me impedir de continuar evoluindo para chegar à assertividade. Vou trabalhar só em cima do tom de voz. Eu preciso trabalhar planejamento e organização. Quando eu me desentendo com alguém deste quesito, eu não consigo mais me organizar e me planejar. Eu me perco na minha estrutura e na execução que eu preciso fazer. Ou seja, a gente pode dar vários exemplos linkados a todas as outras características. Por quê? Porque isso que nós estamos trabalhando aqui não é algo voltado para o fim, é algo voltado para o meio. Isso aqui é o que a gente chama de ferramenta. Observe o seguinte. Sempre que você está fazendo, por exemplo, uma estrutura de diálogo, você está fazendo com o objetivo de levar o cara para um estado desejado. Quando você está fazendo um SWOT, você está levantando força, fraqueza, ameaça, oportunidades em cima do estado desejado. Quando você está fazendo uma ferramenta, por exemplo, como perspectivas múltiplas da comunicação, você não está fazendo aquilo para levar o cara para um estado desejado. Você está fazendo aquilo para fazer gerar uma intervenção em uma situação problemática relacional que impede o cara de chegar a um estado desejado. Então, você tem as ferramentas que ela tem um direcionamento para o fim, como você tem as ferramentas que tem um direcionamento para facilitar o caminho. Essa daqui é de facilitação de caminho. Porque, vamos lá, esse é o impacto primário. Por consequência, leva para o fim. Se não fizer a intervenção aqui, esse cara não chega no estado desejado. Então, a gente precisa ter uma certa clareza que não são todas as ferramentas que terão como objeto o estado desejado. Às vezes, você tem ferramentas que têm como objeto o estado atual problemático que impede o estado desejado de acontecer. Entendeu? Ela entra em times diferentes no processo de coaching. Essa daqui é a ferramenta de intervenção. Quando você fala, por exemplo, enquadramento de crenças, você está enquadrando o quê? Uma meta? Você está enquadrando algo que impede o cara de chegar no estado desejado. Ferramenta de intervenção. Quando eu pego uma ferramenta dos quatro Ds, eu estou apreciando uma situação específica que impede o cara de chegar no estado desejado. Ferramenta de intervenção. Reenquadramento. Ferramenta de intervenção. Entendeu a questão? Então, toma cuidado, porque essa dúvida que você trouxe agora, ela é muito comum. Por quê? Porque você está com a percepção no estado desejado. Existe um caminho para chegar no estado desejado. E esse caminho precisa ser percorrido com competência. Esse caminho precisa ser percorrido com facilidade. Ou com o máximo de conforto possível. Para isso, eu preciso de algumas ferramentas que geram intervenções para facilitar essa evolução. Então, ela é ferramenta de meio de caminho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.